Amanhã, quinta-feira, dia 11 de agosto, é dia nacional do estudante. Nesta quarta-feira, dia 10, foi celebrada uma missa de ação de graças com a participação de estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino. A missa foi celebrada na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. E os estudantes levaram alimentos não perecíveis entregues para a catedral que vai fazer a doação para pessoas carentes. Parabéns aos estudantes pela iniciativa e parabéns pelo dia do estudante, 11 de agosto.